A CIDADE NO BRASIL 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 Os GTs já estão fechados Eu, se tivesse paciência Se não eu precisesse muito Venho amanhã Tão a gozar A zoando Os mamães vêm isso daqui Mas há certeza da roupa Ficou assim, ficou melhor Mas estou bem assim O Sr. Aquino, Aquino está à escuta Ok, vamos travar o carro A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Agora ia virar o espelho para o meu lado O quê? Ia virar o espelho para o meu lado Não ligo Não 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 ligo Ok, força Vamos acelerar Agora para a volta Passar A CIDADE NO BRASIL Entraba, entraba Tem que se travar Faz corno, rápido Segunda Muchas gracias Descara Gás A CIDADE NO BRASIL Termina Descura A CIDADE NO BRASIL Acelera? Cás? Não, 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 não. 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 Não tem que estar habituado. Não. Não. Estás habituado. Não é que te és muito habituado. Mas... Força. Não. Está muito na fundo. É. Aquele é a fundo. Não. Não. Só por este canal. Que está usando a pista. Corta. Corta. De novo. Acha. Acha. Obrigado. Ok, começa a travar, a terceira, guarda lá para dentro, tem baixo, mexe, mexe em trabalho, pode plantar aqui na terceira, guarda, guarda, guarda ela, que é fundo agora já, vai subir, Vamos abrir... Quinta, vamos em quinta, para lá abaixo. Ali na curva 1 nós entramos tarde, ou seja, vamos sempre para o lado esquerdo. Acho que os dentes devem entrar sempre na curva. Quarta... Mesmo agora... Ok, está para dentro, inércia. E a fome. Eu lembro aqui. Cheirinho de travão, está bom? Lá para dentro, bora, bora. Estrela. Ok, travá forte, terceira. Segura. Atentou. Gás, abrir. Terceira. Posta em terceira. Cheirinho de travão. Acabou. Posta para a salvação. Mínimo, mínimo. Fecha, fecha, fecha. Tente, puxa, fecha. Tente, puxa. Tente, puxa. Tente. Tente, puxa. Tente, puxa. Tente, puxa. Gás, 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 gás. Ok, começa a travar. Terceira. Inércia, deixa eu rolar. Foda. Tente, puxa. Tente, puxa. Poderá. Tente, puxa. Está bem? Foda. Águas, estou-te a apanhar. Posso passar? Tente, puxa. Sim, verás. Lá. Tente. Também, estou para respirar. Nós vamos preparar. Não? Claro, sim. Foda, sim. Tente. Tente, já estou-me, peraí. Agradeço-lhe a mesma, mas tem que passar por fora, não sei. Está no frente, está na frente. Botão IDFC. Está na piscina pela esquerda. Não, 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 não. Estás a onda, Maral. Maral. Perda. Águas, vou sair. Obrigado, na mesma. Fica pela extensão. Adoro. Vamos ir ao lado esquerdo, não me engano, a preta. Vamos aos lados esquerda, não me engano. É. Mais a frente. Mais a frente. Obrigado.